Tenho a voz do meu amor Dentro do meu coração Livre e forte e sem temor Melodia da atenção Sabe lá, sabe lá Sabe lá o que é amar Sabe lá, sabe lá É difícil explicar É ceder mais que querer É o eterno aprender É preciso mesmo sem Necessariamente ser É poesia e emoção É razão sem perceber É sonhar sem medo algum É não querer entender Sabe lá, sabe lá Onde mora a paixão Sabe lá, sabe lá Confundir a ilusão Júlio Céu Tenho amor que me dá paz Que dá força pra seguir Que me tira da aflição Que me mostra onde Sabe lá, sabe lá O que é não ser feliz Sabe lá, sabe lá Não ser livre no país Lá, 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 lá Alostrilha, piano, magnífico quarteto de cordas